Você já ouviu falar sobre alguma doença e só de ouvir falar, você já sentiu aqueles sintomas? Por exemplo, alguém liga para você e fala, rapaz, você percebeu que fulano morreu porque ele estava com uma dor no joelho? Aí você, poxa, morreu porque estava com uma dor no joelho? É, depois que desliga o telefone, você começa a sentir aquela dor no joelho. Já aconteceu com vocês isso? Vocês sabem por que isso acontece? A nossa mente, ela é campeã em fazer esse tipo de pegadinha, em pregar essa peça. Então, isso acontece muito, acontece muito mesmo. Da pessoa conversar com alguém e já sair com aquele sintoma. Você vê na televisão passando, poxa, surto de hepatite. Hepatite. O primeiro sintoma é dor no ombro. A pessoa já começa a mexer o ombro aqui, ó. Poxa, eu estou sentindo isso. Isso, meus amigos, não é individualidade sua. Não é um prêmio que você ganhou de sentir isso. A maioria das pessoas ansiosas e que tem pânico, agem assim. E não se preocupem que não tem nada de errado com você. Ao final dessa live, você vai entender o processo que te leva a sentir esses sintomas. Porque você pode estar se perguntando. Mas, ô Everton, então a nossa mente cria esses sintomas? Sim. Nossa mente pode criar e simular sintomas através de vários processos. Isso pode acontecer. Você, através da sua concentração naquele sintoma, através do foco que você está colocando na sua pesquisa sobre aquele sintoma, através do medo que você está sentindo, você fabricar o sintoma. É a mesma coisa de que quando a pessoa está com medo, ela transforma o tic-tac do relógio em uma pegada de uma pessoa andando. No barulho de uma pessoa andando. Geralmente, quando a pessoa é criança, a pessoa imagina muito isso. Um galho de uma planta balançando na janela, a pessoa pensa que é o braço de alguém. O tic-tac do relógio, a pessoa pensa que são passos. Alguém caminhando. O vento, a pessoa pensa que é um lobo uivando, um monstro. Então, a nossa mente tem esse poder de fabricar, de criar. Através da nossa imaginação, a gente transforma algo em outra coisa. Muitas vezes acontece também da seguinte forma. Você machuca o dedo. Você não está sentindo nada naquele dedo machucado. Nada. Você nem viu. Você passou em um lugar, arranhou, entrou um espinho, inflamou, uma pancada que você não percebeu, um corte pequeno, qualquer coisa. Uma queimadura que você não viu. E você está com aquela ferida ali no dedo. Você nem percebeu, nem está sentindo. Mas, à medida que você olha e vê aquele ferimento, você começa a focar naquilo. E aquilo começa a te atrapalhar. Eu tenho certeza que já aconteceu com vocês também. Antes de perceber que existia um machucado ali, aquilo não estava te atrapalhando. Depois que você percebeu que aquele machucado existe, aquilo começa a te atrapalhar. E isso é um processo inconsciente que você faz, mas que você tem controle sobre isso, a partir do momento que você entende, que pode ser evitado. E que o mesmo procedimento pode ser usado para que você não sofra mais com sintomas criados na sua mente. E se você precisar da nossa ajuda para isso, se você quiser saber mais sobre o nosso tratamento, mande um oi nesse número de WhatsApp aqui que está aparecendo na tela, que eu vou conversar com você, vou te mostrar como funciona o nosso tratamento, vou te explicar como é essa questão toda e vou te mandar dicas no WhatsApp todos os dias. Todos os dias eu te mando dicas no WhatsApp para que você possa ficar bem emocionalmente. Tá bom? Se inscreva nesse canal, acione o sininho e se quiser, não quiser adicionar o número, você pode clicar no link aqui que está aparecendo aqui em cima ou na descrição do vídeo e no comentário fixado. Clicando no link vai diretamente para o WhatsApp sem precisar adicionar. Se quiser aprender mais por aqui mesmo, é só clicar nesse link que vai abrir uma série de vídeos mostrando como controlar a ansiedade. Um forte abraço do João Everton Rodrigo, nunca se esqueça o sucesso está na sua mente. Eu te vejo no próximo vídeo. Abraço e até lá! Tchau! Tchau!